a galera do youtube boa noite chegou a hora para mais uma viagem ao nordeste aqui de são paulo gps já tá pronto aqui como vocês podem ver e eu estou aí trazendo para vocês mais uma viagem ao nordeste amigos eu venho pedir a vocês para me acompanhar nessa viagem vou fazer uma viagem para resolver uns problemas aí e seguir o amor porque o amor é a melhor coisa de se seguir então eu vim convidar vocês para participar comigo dessa viagem maravilhosa de carro de são paulo ao nordeste aqui já tá tudo pronto né eu vou colocar aí eu vou por montes claros vocês podem ver montes claros minas gerais colocar e br 135 vamos seguir aí com lima viagens agora mais uma viagem ao nordeste daqui para lá vai dar 1111 carrinho eu convido vocês para ir comigo o carro já tá pronto tudo pronto graças a deus só avisar aí a seguradora para seguir viagem aqui e aí e aí O som está pronto já. Aqui é o câmbio automático aí do carro. Pessoal, nessa última viagem que eu fiz aí, foi meio difícil porque eu vim a perder um pneu e eu estou resolvendo ainda com a seguradora. Eles ficaram de me devolver aí o dinheiro aí do prejuízo. Então eu estou vendo aí com eles aí, certo? Porque eu chamei eles para me socorrerem lá, mas aí o sistema não funcionou. Mas como eu tinha estepe, eu segui caminho. Então, sei que a viagem não é brincadeira, é longa. Mas nós temos que ter fé aí, né? E vamos ficar na fé aí agora com essa epidemia de coronavírus. Pedir a Deus que tudo dê certo. E eu chamo vocês para compartilhar comigo aí essa viagem de São Paulo ao Nordeste. E espero que todos vocês venham me ajudar aí, por favor. Vou aproveitar e vou ficar com a minha mãe também, porque minha mãe está lá, ela é de risco pela idade. Então eu vou cuidar dela de novo, vou mais por ela mesmo. Então eu espero vocês aí que me acompanhem. Com a graça de Deus, vai dar tudo certo. E eu convido a vocês para mais uma viagem ao Nordeste, com o Lima Viagens. Pessoal, por favor, pedir para vocês, por gentileza... Pessoal, que vocês, por gentileza aí, fazendo um favor para a Lima Viagens, de compartilhar meus vídeos. Por favor, pessoal. Eu convido a vocês para ir para mais uma viagem ao Nordeste, com o Lima Viagens. Está tudo certo aí. Pessoal, aí, mediante a revisão do Honda, eu não fiz nada, tá? Não fiz nada. Não troquei o óleo ainda, porque ainda falta aí 3 mil quilômetros e eu vou trocar o óleo no caminho. Vou fazer só um alinhamento na estrada mesmo, o carro está alinhado. Já observei todos os parâmetros de segurança. Como vai sozinho, eu vou sozinho, só eu mesmo. E Deus, né? Eu e Deus. Então o carro vai maneiro. Praticamente eu vou levar uma bolsinha aí, com poucas coisas. Então eu venho aí chamar vocês para seguir comigo essa viagem, com a Lima Viagem e com Deus. Forte abraço a todos e vamos que vamos para mais uma viagem ao Nordeste.